Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje que o governo não está discutindo subsídio para reduzir o preço da gasolina. A declaração foi dada depois que Guardia participou de um debate no Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Então, não estou sequer discutindo qualquer programa de subsídio. Durante o seminário, Eduardo Guardia defendeu a necessidade de uma reforma da Previdência para solucionar o endividamento da União, dos estados e municípios. O ministro da Fazenda afirmou que a crise fiscal gerada pelo crescimento do gasto público tem que ser enfrentada com mudanças no sistema previdenciário. Não haverá saída consistente e duradoura para o país se não enfrentarmos o problema previdenciário. Esse problema está dado, o crescimento do gasto previdenciário é notório e a demografia joga contra nós. Esse problema vai se agravar ao longo do tempo. Então, se não enfrentarmos a questão previdenciária, a despesa pública continuará crescendo e aí não restará outra alternativa ao país que não o contínuo crescimento da carga tributária, que todos aqui já reconhecemos que nós temos uma carga alta para os padrões brasileiros e essa não pode ser a solução para esse problema. Então, a solução fiscal da União, dos estados e dos municípios passa necessariamente pelo enfrentamento da questão previdenciária. A produção industrial no país cresceu 0,8% em abril na comparação com o mês de março. Segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, em relação a abril do ano passado, a indústria brasileira avançou quase 9%. Entre os setores, as principais influências positivas vieram da produção de derivados de petróleo e biocombustíveis e de veículos automotores. Em 12 meses, a produção industrial cresceu 3,9%, o melhor resultado nesta comparação desde maio de 2011. Um filme mostra a experiência das tropas brasileiras no Haiti quando participaram da missão das Nações Unidas para auxiliar na estabilização daquele país. Elas atuaram depois de uma guerra civil e durante um terremoto e um furacão. Tudo pode ser conferido em um documentário. 13 anos do Brasil no Haiti. Durante esse período, o Brasil foi responsável pelo comando militar da operação, que teve a participação de tropas de outros 15 países. Foram 37 mil militares que participaram da estabilização do país e enfrentaram desafios, como o terremoto de 2010, que deixou milhares de vítimas e destruiu a infraestrutura do país e também a passagem de um furacão. No lançamento do documentário, o ministro da Defesa, general Joaquim Silvio Luna, destacou os desafios enfrentados no Haiti e os avanços conquistados no período. Ao longo de 13 anos, o Brasil esteve presente no Haiti, criando condições para a estabilização do país, provendo paz, socorrendo vítimas e erguendo instituições. Tivemos que trilharam o caminho que não existia, modelar soluções a partir de percepções, de rigoroso planejamento estratégico e de muito trabalho. A Minustar foi encerrada em 2017 e a expressão bombagai, que está no título do filme, é como parte dos haitianos chamavam os militares brasileiros de forma carinhosa. Escolas de todo o Brasil participam das Olimpíadas de Matemática. A competição incentiva e ajuda a popularizar o estudo da disciplina no país. Álgebra, Geometria, Aritmética. Tem adulto que arrepia só de ouvir essas palavras. Um assunto que não mete medo na Mariana, de 12 anos. A aluna da sétima série do Ensino Fundamental participou pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Matemática e se preparou para valer. Eu refiz as provas da OBMEP do ano passado, eu vi videoaula também, eu vi apostila que eles postaram e eu já fiz um curso muito tempo atrás e eu tenho umas apostilas ainda. Mais de 18 milhões de alunos de 54 mil escolas públicas e privadas em todo o país participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. São estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio. As melhores notas são premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze e garantem o ingresso dos alunos em programas de iniciação científica. Mas, na 14ª edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática mostra resultados que vão muito além das premiações. Os alunos estão mais motivados, os professores estão mais motivados, já existe grupos de estudo dentro da escola se preparando para a OBMEP, pais cobrando da escola, por que meu filho não está tendo aula ainda para a OBMEP? E se ele aprende para a OBMEP, ele aprende para quê? Para a vida, para a matemática e para a sua educação. Os 900 mil alunos mais bem classificados na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática vão fazer a segunda fase no dia 15 de setembro. Eduardo, de 10 anos, quer estar entre eles. O aluno do sexto ano adora matemática e até dá conselho para quem torce o nariz para a disciplina. O que você diria para uma pessoa que acha que matemática é besteira? Eu diria que ela precisa começar a tentar raciocinar mais a matemática, porque com a matemática você consegue tudo praticamente no futuro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.